FAMÍLIA PACIENTE IA CENTRO INTERNAMENTO VERACRUZ, LA CONCORDA TRANSFERE PACIENTE DENGUE BA TACITOLO. FAMÍLIA PACIENTE IA CENTRO INTERNAMENTO VERACRUZ, LA CONCORDA TRANSFERE PACIENTE DENGUE BA ISOLAMENTO TACITOLO, TAMBA CONSIDERA SALA ISOLAMENTO TACITOLO, MINISTERO SAÚDI SIDAU INSTALA FACILIDADE SAÚDI, ANESSAN IA SALA INTERNAMENTO VERACRUZ, ATURA AL ATENDIMENTO BA PACIENTE DENGUE. TAMBA NÉ FAMÍLIA PACIENTE RUSSO BA MINISTERO SAÚDI, PRECISA INSTALA ULUK LAI FACILIDADE SAÚDI, MOLOG ATU TRANSFERE BA TACITOLO. INFORMACIENTE DENGUE BA TACITOLO, MOLOG ATURA, MOLOG ATURA, MOLOG ATURA, MOLOG ATURA, MOLOG ATURA, MOLOG ATURA, MOLOG ATURA BA TACITOLO, MA LAI FACILIDADE SAWDI!! TAMBA KETA BE DENGUE NAS ESÁN ESTADO LATAU GARE, TAMBA NEMAK SIRA FERT WORD Cuandonek COVID KALIK, MOLOG ATURA, MOLOG A можно AG nä жизнь WITHIN. MOLOG ATURA, MOLOG ATURA MA où ORTIER CLAPS, MAIS튼 A sociedad DEㅋㅋ A gente confident، durou o nenhum homem. Ela foi usada para o povo de São Paulo do dinheiro, Olha tudo isso para os pais. Se não fosse se não ficar com a carantaína, era mais uma coisa que estava a uma crise. Eu fiz um tratamento para experimentar a salva. Na parte das líderes, eu queria fazer as pessoas que ironia. o que o povo não é? 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 Garante o povo não morre, garante a sociedade que toma morrer de saúde não é? Tratamento não é? E eles têm facilidade. Nós precisamos de tratamento especial, batia, rai, liú, não vai? O animal é grande. E eu digo, vamos lá, não vai? O povo não é? O povo não é? O povo não é? Abena? Significa o óxido? O doutor, isso é? Se muda a vida... Mão, a gente mora na Veracruz. Quando a gente mora, o paciente mora. A gente mora em caso de um homem coitado o governo está a prioridade para convidar agora caso o dengue não saia foi a prioridade não saia caso o dengue não saia depois de uma matéria não saia despacho de Rode Batum está em um barco de Rode Rega mas o caso aumenta então se o Itabó cria uma condição um dia que já está citando um dia que o Itabó está pronto a atubar mas o o povo não saia que o Itabó tem que o Itabó está em uma questão ministra de saúde Odete Maria Freitas Bello até tem família paciente está a direito contra a decisão do governo e o diretor está a decisão para mudar o BDT paciente está a direito para o Itabó para declarar paciente não é 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 salão não é diretor manda diretor manda de paciente não é paciente imagina se o paciente não é sanão não é rua não é ir a cara que ir a cara que ir a gestão manhã é a gente não é paciente criticar vai ir com atendimento a dia a dia mor com a hija tomo fat rai protestar não é barra problema mas o mundo vai ver gestão diretor tem que contribuir mal para o hospital paciente não é paciente não é hospital dados do ministério de saúde ratudo foi fevereiro timor-leste resiste caso dengue ramo tuc rio id atos situ resim russi número né labaric urwanul resim walo macla convida da da unê timor-leste resiste ou na caso positivo variante omicron covid-19 ramo tuc emana insanulo efizeña babo lamberto da silva gemen